Amores, estamos na Mega Eletrônicos e olha a novidade que eu vou trazer pra vocês. Eu quero contar pra vocês a novidade. Agora a gente tem perfume na Mega. Bebida, perfume, cosméticos, várias novidades pra vocês. Então a gente tem toda a linha de perfume que a gente vai mostrar hoje. Vamos dar um foco com Carolina Herrera. Por quê, né, gente? Carolina Herrera é tudo de bom. Eu amo todos eles. É, você quer comprar tudo, né? Parece que é coleção, figurinha. Gente, esse aqui, né? A mulherada pira. Esse aqui é maravilhoso. A embalagem é linda. Ele é todo lindo. Sem contar que o cheiro é maravilhoso. Pega ali pra gente. 52 dólares vai estar o menor. E o maior, 66 dólares e meio. Então vamos só repetir. 66 dólares e meio. O maior, de 80 e o de 50 ml, 52. Aí a gente tem esse daqui, né? O New York. Aí a gente tem o outro tipo de Good Girl, né? Que a gente tem duas fragrâncias diferentes. Esse aqui tá um pouquinho mais barato. 65 o maior, que é 80. E 52 dólares o menor. Também muito cheiroso. Esse aqui foi lançado depois desse. Olha aí, ó. Ó, gente. Que sapatinho lindo também, olha. Isso é um sapato ou um perfume, Gisele? Então, gente. É um perfume, amor. É um perfume. É um perfume, né? Aí, vamos aqui pro lado aqui, então, antes da gente descer, ó. Ó, vamos aos clássicos, né, gente? O 22 VIP Rosé. Maravilhoso. Esse é o 22 VIP Black. É, esse Black tá ali, ó. 42 dólares. 42 dólares. E de 50 ml. Então vocês estão vendo que, assim, de caro linha e hernero a gente tem tudo. Gente, esse aqui, ó, é o CH Neow. Eu não sei falar direito, mas olha só. É cheiroso. Mas é cheiroso. Ele é bom. E esse tá quanto, ó? 53 dólares o maior, né? O de 100 ml. Esse é o de 50 ml, tá 46 dólares. Tá 46 dólares, né? Esse é o menu. 22 VIP menu. 72 dólares o maior. Isso. E o de 50 ml tá 41 dólares. Olha isso. Outro masculino. 7. É, esse tá 38 dólares. O de 50 ml, pessoal, ó. Pressão, hein? Pressão. Esse daqui, gente, é muito bom. Muito, muito bom. 59 dólares. Outro clássico da Carolina Herrera. 71 e 57, pessoal. É muita coisa que tem aqui. Então, pessoal, essa é uma novidade. Repararam que eu tô com uma bolsinha aqui, ó. Pendurada aqui. Tô lindos, né? Então, aqui agora na Mega Eletrônica, você também consegue comprar perfume, bebida e cosméticos, tá? Então, você pode vir aqui. Qual é a vantagem? A vantagem é que o produto aqui é... Eu não precisava nem falar isso, né, gente? Mas sempre tem no comentário. O perfume é original, não é original. Então, aqui você pode comprar perfume original. É mais uma novidade que você consegue concentrar, então, eletrônicos e perfumes. Gente, já lançou essa novidade com muitos, muitos perfumes. Muita variedade de perfume. Você tem muita coisa, é verdade. Vai achar tudo que você tem. Ó, aqui na descrição do vídeo você tem, pessoal, os grupos de WhatsApp, você tem grupos de Facebook pra você interagir comigo, pra você trocar ideia comigo. Me segue no Instagram, porque no Instagram também a gente, ó, tá sempre trazendo novidades aqui pra vocês. Eu acho que é isso, né? Os iguais no cérebro de bolsa aqui, gente. Que coisa chique, até de bolsa. É bom que... Vamos fazer o Jamar. Ela é da Tchanson. Ela quer ir lá comprar outra bolsa dessa, gente. Um abraço e fica com Deus. Um abraço e fica com Deus.